Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos aprender como criar skin em peles ou superfícies de personagem. Na aula anterior eu mostrei para vocês como criar o rigging de uma perna, na verdade foi uma perna bem simples de manequim, mas eu tenho certeza que ali nós já aprendemos muito sobre como configurar e posicionar os pontos pivôs de acordo com a rotação da perna, criamos as junções utilizando o IKey Solver e finalmente criamos uma animação do passo, que seria aquela animação básica do passo para que vocês vissem ali o movimento da perna acontecendo. Hoje nós vamos aprender como criar então o skin, que nada mais é do que o travamento da pele de um personagem, aqueles ossos. Então nós vamos dar vida a qualquer personagem que você tenha, utilizando apenas uma estrutura básica. Além disso eu vou passar várias dicas para vocês hoje, só que é importante que você assista a aula anterior para que você compreenda essa estrutura que você está vendo aqui na nossa tela. Se você assistir a aula anterior, você vai descobrir tudo isso aqui que está acontecendo aqui na nossa tela e é claro, eu vou dar mais dicas hoje, eu vou complementar o assunto da aula anterior. Então veja que eu tenho certeza que você não vai ficar perdido nesse vídeo. E lembrando para você que quer receber mais vídeos como este, quer receber novidades do mundo da computação gráfica 3D, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. Ajude o nosso canal também, nós não cobramos nenhum centavo de você, a única coisa que nós pedimos é que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal aqui a crescer um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, vamos lá gente. Começando a nossa aula aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que esse rigging é exatamente o mesmo que nós fizemos na aula anterior, não tem exatamente nada de diferente. Só um detalhezinho aqui é que eu criei esse bambolê, já que fica mais fácil de selecionar a cintura do personagem pelo bambolê. No caso aqui eu criei um círculo, como eu criei aqui na parte dos joelhos, que são aqueles apontadores, né? E depois eu fiz aqui um select and link da cintura nesse bambolê, para poder controlar aqui a cintura do nosso rigging, tá bom? Então eu tenho aqui o controle, vou mostrar para vocês aqui que eu consigo selecionar o bambolê e faço o controle aqui da cintura, somente isso. Hoje o que nós vamos fazer, como eu já falei, é o skin de uma pele de personagem, ou de uma perna de personagem ao nosso rigging. Então já preparei para vocês aqui, inclusive a perna que está aqui nesse arquivo, vou deixar disponível lá no nosso site, se você quiser utilizar a mesma perna, e aqui nós vamos simplesmente arrastar e soltar dentro da nossa viewport, tá bom? Então arrastei e soltei, ele vai carregar a perna aqui, cliquei e vejo que a perna foi adicionada à nossa viewport. Agora, como na aula anterior, nós vamos centralizar o nosso modelo, então vou zerar aqui o valor X, Y e Z, vamos deixar todos eles zerados. E o nosso modelo de perna 3D vai centralizar perfeitamente, até aqui eu tenho certeza que está tranquilo, né? Agora observem que o nosso rigging, o nosso rigging da perna, os ossos da perna estão fora da perna, mas eu quero fazer um rigging para que ele fique mais perfeito sobre a superfície da perna, eu preciso fazer com que esses ossos ocupem o máximo de espaço no meu modelo 3D. Então eu vou arrastar a perna aqui para o lado, só para mostrar para vocês, e o que eu fiz aqui de diferente? Eu simplesmente selecionei esse box, adicionei o modificador Edit Poly a ele, e fiz algumas transformações. Então aqui eu adicionei essa primeira transformação, depois adicionei a segunda transformação, e isso aqui por si só já vai deixar o personagem centralizado aqui, com a parte da estrutura do osso bem dentro da perna do personagem. Inclusive eu vou deixar aqui semi-transparente, e observem que a perna ocupa quase que toda a área interna da coxa do personagem. Aqui na parte de baixo também, mesmo procedimento, adicionei o Edit Poly, depois mais um, só para vocês verem o processo. No pé eu simplesmente copiei essa parte de cima, vejam que eu deixei o Edit Poly aqui para vocês verem, então copiei essa parte de cima exatamente como ela era, só que eu fiz algumas transformações, então transformei isso aqui num pé, tá bom? Uma estrutura de um pé bem simples, aqui acima eu vou voltar a acionar o Edit Poly mais uma vez, e faço isso na verdade em todas as pernas, só para elas voltarem aqui com essa mesma aparência que nós temos. No caso aqui a intenção é ocupar toda essa área da superfície. Na cintura aqui não é diferente, apliquei um Edit Poly aqui e transformei, e aqui na outra parte também fiz o mesmo procedimento. Então adicionei aqui um Edit Poly, perfeito. Nesse caso aqui também, outra coisa aqui que é um detalhezinho diferente, eu fiz com que esse objeto acima fosse linkado ao de baixo, para ele poder acompanhar, tá? Então fiz aqui um Select and Link, linkei a parte de cima na parte de baixo, somente isso e nada mais. A partir desse momento, eu tenho o mesmo resultado que nós vimos na aula anterior, nada de diferente, tá bom? Vamos lá! Agora nós vamos começar o processo de rigging. Eu tenho essa malha aqui, e surge a seguinte dúvida, Daniel, eu tenho uma malha como essa, na verdade é uma malha mais complexa, eu posso utilizar para o rigging? Pode! Só que o mais indicado é que você use malhas Low Poly, porque fica mais fácil você trabalhar o skin com malhas mais simplificadas. Eu estou com a malha aqui mediana, mas o ideal mesmo é uma malha com menor quantidade de divisões de polígonos, tá bom? Mas essa malha aqui, ela dá para a gente trabalhar perfeitamente. Então vamos centralizar aqui o nosso modelo sobre o nosso skin, e aqui temos já o posicionamento perfeito. Agora eu vou selecionar todas essas partes, ou as geometrias. Então eu vou pegar aqui o nosso rigging, para poder fazer o skin, que nós temos os ossos, né? Vou pegar todos esses ossos, vou selecionar todos eles aqui, selecionei, agora eu vou isolar todos esses ossos, somente os ossos estão isolados agora. O próximo passo agora, então, é aplicar o skin. Então vamos vir aqui no nosso painel lateral, no menu de modificadores, com a perna selecionada, vamos vir aqui em Modify List, e vamos procurar o modificador skin, lá na letra S. Então tem aqui o modificador chamado skin. Não confundam com os demais skins, tá? Nós vamos pegar somente o skin liso aqui. Bom, adicionei o modificador skin, nada vai acontecer, tá bom? Se eu selecionar aqui qualquer um desses ossos, observem que nada acontece ainda, a perna do personagem. Agora eu volto a selecionar a perna do personagem, e vamos vir aqui em Add Bombs, vamos adicionar os ossos, que nós temos aqui na nossa cena. Então eu deixei somente os ossos visíveis, para ficar mais fácil de adicionar aqui a nossa lista. Então vamos vir aqui em Add, e vamos adicionar todos os ossos, que estão nomeados como Box, porque eu gerei eles, através de um Box simples. Então vamos pegar aqui todos os Box, e adicionamos. Observem que a partir desse momento, se eu movimentar aqui essa parte da perna, ela vai levar parte do skin, ou parte do nosso personagem com ela, porque os dois agora estão travados. O que eu tenho que fazer agora, é simplesmente verificar essa malha, para ver se está tudo certinho. Então vamos voltar aqui, sair do isolamento dos objetos, vou selecionar essa parte do pé aqui, vamos mudar como eixo local, e agora eu vou fazer uma pequena animação, inclusive já tem uma animação que eu vou apagar ela, e vou fazer novamente aqui uma animação do 0 ao 30, subindo essa perna. Então eu vou pegar aqui a perna, vamos subir a perna até determinada altura, posso fazer outras movimentações aqui, mas eu vou deixar nesse ponto aqui mais ou menos, como se fosse uma movimentação normal de uma perna, jogamos o eixo aqui um pouquinho para a direita, vamos ver aqui como que está agora, e observem que eu tenho aqui a movimentação da perna. Bom, vamos isolar essa perna agora, mais uma vez aqui eu vou sair do efeito see-through, que nós conseguimos enxergar através da nossa malha, com a nossa propriedade see-through, temos aqui a opção see-through, habilitada ou desabilitada, no caso aqui, alt-x é mais rápido, tá bom? E agora vamos isolar o nosso modelo, vamos fazer aqui o isolamento do modelo somente, para ver o que aconteceu. Observem que nessa parte aqui, nós temos essa torção muito forte, e em alguns casos pode estourar, pode gerar o efeito de aberração. Quando nós criamos os ossos mais próximos da superfície, é justamente para evitar esse problema. Então se você criar os ossos bem fininhos, vai funcionar? Vai! Mas pode gerar problemas de aberração de malha. Nesse caso aqui, nós temos somente essa torção aqui, que não está legal. Para a gente poder corrigir isso, a primeira coisa que eu vou fazer, é trabalhar aqui a intensidade da atuação dos bomes. Então vamos vir aqui em Skin, selecionar Envelop, e eu vou selecionar essa parte aqui do nosso osso, ou dos nossos bomes, essa parte da coxa, tá? Aqui vamos voltar a perna para o modo inicial, e observem que a perna, ela atua nessa outra perna também. Isso aqui não pode acontecer. Esse Skin, ele tem que ser universal somente para essa coxa. Então o que eu vou fazer aqui? Existem várias maneiras, da gente poder tirar a atuação desse Skin, dessa lateral. Mas uma das maneiras mais fáceis de fazer isso, é através da pintura negativa. Então vou habilitar aqui, através do Paint Aids, pintura aqui da superfície, e vou pressionar o botão Alt, tá bom? O botão Alt aqui, ele vai tirar essa parte amarela, vai deixar mais azul. Observem que clicando aqui, ou pressionando o botão do mouse, ele vai tirando a atuação dessa coxa, nessa perna. Então ele vai simplesmente removendo a atuação. Mais uma vez aqui, vamos executar a animação, e observem que agora reduz bastante ali a movimentação, tá? O outro problema que nós temos aqui, é justamente nesse ponto. Aqui, conforme eu vou subindo aqui a malha, ela vai comprimindo aqui. Então vou aumentar a atuação aqui, clicando, vejam que a atuação vai empurrando a malha para dentro. Vou selecionar aqui agora o outro osso, que é o osso da cintura. Vamos vir aqui em Paint Aids, e eu vou pintar essa parte da coxa. E vejam que agora os dois vão trocar, essa intensidade, vamos dizer assim, entre os dois bomes, nós vamos ter essa troca de influência, tá bom? Então vou aplicando aqui nessa parte da coxa, até aqui está bom. Aqui também eu vou aplicar um pouquinho na parte de baixo da coxa do personagem, para que essa parte da cintura atue aqui embaixo, segurando um pouquinho a musculatura aqui da bunda do personagem, do restante da coxa, e até aqui está bom. Vamos subir a coxa mais um pouquinho, e observem que aqui, na parte de baixo aqui da nádega do personagem, torta bastante. Então volta aqui aumentando mais uma vez a atuação. Então vamos aumentar aqui a intensidade nessa área, para que esse osso da cintura tenha mais influência nessa parte aqui, tá bom? Bem, fiz isso aqui, agora eu posso passar essa transformação para o outro lado. Aqui dentro do 3ds Max, dentro do próprio skin, nós temos como copiar tudo que eu fiz nessa perna, para essa outra perna. Então nós vamos ativar aqui mais uma vez o Envelope, para que eu possa enxergar aqui o que está acontecendo. Vamos aqui em Mirror Modes, e eu vou copiar do lado verde, vejam que aqui nós temos essas linhas verdes, né? Para o lado azul. Então eu vou clicar aqui no verde para o azul, e ele vai copiar. Uma forma também interessante de fazer isso, é selecionando. Então eu vou selecionar toda essa parte aqui, vamos copiar, copiar, copiar essa parte, selecionei aqui, e vamos colar. Ou simplesmente transferir, como nós já vimos anteriormente, tá? Então eu vou transferir aqui, essa influência que nós temos, de um lado para o outro. Isso aqui na verdade, é a simples simetria, que nós já vimos várias vezes lá, na área de animação, né? Bom, agora eu vou fazer o teste novamente, vou sair aqui do meu Envelope, e vamos fazer o teste nessa outra perna, aqui também. Então eu vou fazer aqui a mesma animação da perna, vamos lá na vista Left, botão L, vamos posicionar essa perna aqui no alto, como se o personagem estivesse um pouquinho agachado, vamos mover aqui para dentro também, e movemos o direcionador do joelho um pouquinho para fora. Aqui o direcionador não está funcionando, porque eu não acabei linkando aqui essa parte, tá? Então eu vou fazer aqui rapidamente, fazemos aqui o link, e agora direcionamos isso aqui para fora, tá? Observem que a perna do personagem agora, já está movimentando, e eu vou ter o mesmo efeito dos dois lados, isolando mais uma vez aqui a superfície da perna do personagem. Até aqui está tudo certinho, né? Mas ainda assim, essa parte, essa dobra na perna não está me agradando, eu quero melhorar isso aqui de alguma forma, que gere aquele efeito de musculatura, ou de concentração de pele do personagem. inclusive eu posso fazer aqui e posso fazer embaixo do joelho também, aqui embaixo acontece essa mesma concentração, tá? Para a gente poder resolver isso, eu vou criar um efeito chamado Skin Morph, que é um outro efeito de Skin que ajuda a controlar esse erro. Então vamos selecionar aqui a pele do personagem, vamos lá nos nossos modificadores, e eu vou adicionar esse segundo modificador chamado Skin Morph, lá na letra S, vamos procurar aqui pelo Skin Morph, e o Skin Morph foi adicionado. A primeira coisa que ele pede aqui na ordem, seria aqui nos parâmetros, a adição de um bômer, ou de um osso que vai controlar esse esquino. Então vamos visualizar aqui os nossos ossos disponíveis, eu vou pegar esse osso aqui da perna, esse osso azul, então vamos vir aqui em Pick Bomb, e vamos clicar sobre esse osso. Esse osso aqui é o Box 002, e ele foi adicionado aqui perfeitamente. Observem que movimentando aqui agora a perna, ele vai gerar esse efeito aqui para a gente, tá? Vamos movimentar aqui, posso ocultar aqui o restante dos objetos, posso ficar somente com a perna agora, e vamos lá até o frame de número 30. Observem que eu ainda tenho aquele problema acontecendo aqui. O que eu vou fazer agora, é um Morph dessa perna, para que ela fique com efeito melhor, na hora que ele chegar nessa angulação aqui. Então vamos vir aqui no botão Create Morph, então adicionamos agora um botão, observem que nós temos aqui o Morph em 100%, quando eu movimento aqui ele vai zerando o valor, e eu tenho o Morph em 100%. Aqui nesse Morph em 100%, eu vou clicar em Edit, para poder editar o estágio final desse Morph. E aqui no Edit, eu vou transformar esse Morph, vamos lá no frame de número 30, vou selecionar aqui alguns pontos desse Morph, por exemplo, aqui clicando nessa parte aqui, eu vou selecionar esse pontinho, vamos aqui em Use Soft Selection, e vamos puxar isso aqui um pouquinho para cima. Agora o trabalho é um pouquinho de formiguinha, então nós vamos ter que fazer aqui, a movimentação desses pontinhos, até ajustar certinho aqui a barriga do personagem, a perna e assim por diante. Então vou puxar essa parte aqui um pouquinho para trás, vamos utilizar o Soft Selection para isso, a seleção suave. Aqui eu vou puxar essa parte da perna para frente, e vou ajustando aqui aos pouquinhos, não é um trabalho dos mais fáceis, mas com paciência eu tenho certeza que você vai conseguir. E nessa hora, mais uma vez, eu vou lembrar vocês daquilo que eu já falei lá no início, é muito interessante que você sempre tente aplicar esse skin a malhas mais simplificadas, e depois você pode aplicar um Turbo Smooth, por exemplo, para suavizar a malha. Mas é interessante que você sempre dê prioridade a malhas simplificadas. Bom, continuando aqui, eu vou posicionar aqui os nossos pontinhos, vou selecionando aqui aos poucos, vamos ajustando, eu posso fazer ponto a ponto também, ponto a ponto demora um pouquinho mais, mas fica mais correto do que o nosso Soft Selection. Então vejam aí que eu vou movimentando os pontinhos, vou distanciando, e aqui eu vou fazer aquele ajuste, que vai dar um efeito de dobra, como se fosse a pele dobrando aqui na perna. Então eu vou puxar aqui para o alto, vou puxar aqui um pouquinho mais para o alto também, e vamos ajustando aqui os pontinhos do nosso Morph, ou nosso Skin Morph, até que a perna dê aquele efeito de dobra. Então vamos puxar aqui também. Aqui eu também posso utilizar a rotação, se vocês quiserem rotacionar, essa parte aqui também funciona, mas no nosso caso aqui não é muito interessante. O mais interessante aqui é realmente ajustar aqui manualmente. Vou pegar aqui esses pontinhos, vamos pegar mais pontos aqui, vamos deixar retificados. Aqui tem alguns pontos que vão estar dentro do personagem, são mais complexos, então vou apertar o botão F3 para poder encontrá-los, e vou puxar esses pontos para fora. Bom pessoal, concluí aqui o nosso Skin, como vocês podem ver, eu não vou deixar em 100%, porque isso aqui é um tutorial, não é uma produção de cinema, então nós vamos deixar aqui mais ou menos, só para vocês entenderem a função da coisa, como que funciona isso aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais a coxa, só para dar um efeito também, de espaçamento, vou deixar aqui um pouquinho mais para fora, perfeito aqui, e o Skin dessa parte aqui já está pronto. Bom, agora que eu fiz o Skin, eu vou sair do modo de edição, sair aqui, estou completamente do modo de edição, vejam que eu vou voltar aqui o nosso modelo, e agora ele vai fazer essa torção aqui da perna para a gente. Mais uma vez, se eu quiser fazer aqui o Skin novamente, eu volto no modo de edição, seleciono aqui e vou ajustando, para que ele fique um pouquinho melhor. Isso aqui é um trabalho um pouquinho mais difícil mesmo, mas eu tenho certeza que vocês já perceberam que isso aqui dá um resultado já bem mais interessante na animação. De um lado, eu tenho essa concentração da perna, e do outro lado, eu tenho esse efeito mais, digamos que relaxado, mais distribuído da superfície. Então aqui no modo de edição, mais uma vez, vou adicionar aqui uma transformação, vamos puxar esses pontinhos aqui, aqui também, vou puxar um pouquinho mais para o alto, deixar aqui essas linhas menos torcidas, mas aqui eu acho que está bom. Bom, fizemos aqui o nosso Skin, agora eu tenho que fazer todo esse trabalho do outro lado. Assim como nós fizemos lá na parte do Skin anterior, eu também posso fazer a simetria desse mesmo Skin. Para eu fazer a simetria, a única coisa que eu tenho que fazer é adicionar o outro bome da outra perna. Então vamos visualizar aqui os bomes, vamos adicionar esse segundo bome aqui, com o Peak Bomb, e ele vai adicionar aqui o bome de número 11, que é esse bome aqui da perna. E agora eu vou espelhar. Então vamos vir aqui em Mirror Mode, eu tenho que selecionar aqui através do Show Mirror Plane, para saber se ele está na divisão correta. Nesse caso aqui, ele vai copiar da nossa direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, visualizando a tela, né? E aqui nós podemos mudar também o eixo, no meu caso é o eixo X, mas pode ser o Y, copiando de um lado para o outro, e assim por diante, tá? Vamos deixar aqui como X, e eu vou selecionar o Morph anterior, tá? Isso aqui é muito importante, senão não funciona, pessoal. Selecionei o Morph anterior, que está em zero, aqui não tem problema, e vou clicar sobre o botão Past Mirror, e ele vai copiar aqui para o box de número 11 agora, tá bom? A partir desse momento, eu tenho os dois Morphs acontecendo aqui, e vejo que agora melhorou bastante. Sem o Skin Morph, nós vamos ver aqui que a pele ia ficar concentrada, e com o Morph, ela vai distribuir um pouquinho melhor. Como eu já falei anteriormente, é interessante que vocês façam um trabalho um pouquinho mais detalhado, né? Do que o nosso caso aqui da videoaula, mas aqui dá para vocês terem uma noção. Depois de feito isso, vocês podem fazer um Morph aqui, um novo Morph do joelho, podem fazer um Morph do braço, e assim por diante, tá bom? Então temos aqui, vamos ver a perna agora em movimentação. Não ficou legal, como eu falei para vocês aqui, poderia deixar essa parte da perna um pouco mais para baixo. Isso aqui talvez seja mais a correção dos ângulos ali dos ossos, mas eu creio que aqui já dá para vocês perceberem como que vai ficar o resultado final, tá? Para finalizar essa aula também, eu fiz aqui um exemplo para vocês dessa perna em ação, ou seja, como na aula anterior, nós fizemos a animação da perna andando, e dessa vez eu fiz essa perna subindo uma escada. Então, vou abrir o projeto aqui para vocês, vamos ver aqui através da nossa pastinha mesmo, vamos abrir aqui o Skin Perna Anim, Open File, vou fechar aqui sem salvar esse projeto, para vocês reutilizarem, tá? E aqui nós temos o Skin da perna subindo um degrau. Vou dar um play aqui na animação, para vocês verem que eu não fiz o Morph do joelho, abaixo da dobra do joelho, mas eu fiz o Morph aqui da parte de cima da perna. Então, olhando bem de perto, quando o personagem dobra, já fica muito mais realista que essa dobra, né? Então, vocês vão ver aqui que quando ele sobe a perna, ele não faz aquela dobra forte, né? Ele faz uma dobra bem mais suave, e também não precisa do personagem levantar tanto a perna, exceto se ele for um lutador, ou se for alguma coisa mais específica, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Mais uma vez aí finalizamos uma videoaula bem completa, com assuntos que abordam desde assuntos básicos, a assuntos mais avançados. Se você gostou, já deixa o seu joinha aí, e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, e também compartilha esse vídeo com seus amigos. No mais, eu deixo um grande abraço a todos, e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. E aí E aí E aí